E com a grande adeus, senhoras e senhores, tenho que dizer que eu quero que vocês recebam com um forte aplauso, IMOTEP! Um aplauso para IMOTEP, por favor, senhores e senhores. Muito obrigado por ter sido convido aqui conosco, para se divertir. Comércio já lhe agradecer, não foi fácil, não é ocupado, um empresário de sucesso, engenheiro de telecomunicações. Mano, eu consegui espaço na agenda do IMOTEP, não foi fácil. Estava difícil não estar sempre para viajar e tudo mais. Assim como o nosso satélite, podia ter se perdido nessas viagens. E não se perdeu porque é também para parte da equipa desses que deixaram perder o nosso satélite. Ele também, na legenda da telecomunicações, também fui lá, com o nome dele, do primeiro satélite, com o nome do segundo. A renda até agora não chegou, mas eles já voltaram. Mas está aqui, está aqui, muita gente conhece o mesmo tempo, apenas como comentarista, né? Porque tem visto na televisão, a comentar sobre a vontade de, sobre diversos temas. Ele está sempre na televisão, a falar de tudo um pouco. Já ouviu o mesmo tempo para comentar o mesmo tempo na televisão. Muita gente não sabe, ele também é músico. Vocês nunca ouviram em música, mas ele também é, ou foi, não sei. Apresentador também do Castelo, não apresenta nada. Mas também é apresentador. Ele está na televisão, sempre apresenta a dor de mãos. Ele é novo a Canguimbo-Nanais. Novo. É, é, é. Qualquer tema, a gente, Canguimbo-Nanais, assim. Vamos falar sobre a gravidez na juventude, Canguimbo-Nanais. Vamos falar sobre a delinquência na juventude, Canguimbo-Nanais. Agora eu ouvi o mesmo tempo. Ele agora eu, Canguimbo-Nanais. Quero falar sobre a violência. Ah, tem aquela aí, Londrina, espalhou o vídeo. Quero falar sobre o Snowden e o telefone. Mas e o Motepro é que entende tudo. Como é igual a energia. Não, eu gosto de ouvir o Motepro. Porque o Motepro fala bonito. Eu gosto de ouvir o Motepro. Porque o Motepro fala bonito. Fala bem. Eu nunca vi que a gente ia falar bonito com o Motepro. Para que a gente, na verdade, eu vou botar uma florinda, com o Netany, não sei o que. Faz a ver, porque lá da florinda tudo é bonito. É. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Ele sempre vai identificar como empresário. Eu pausei, falei, calma aí. O Motepro é empresário de quê? Que toda ela vai na televisão. Vamos ver o empresário do Motepro. Nunca fala do negócio dele. Toda ela vai para comentar o problema dos outros. Empresário. Tá bom, empresário. Mas qual é a empresa? Ele sempre vai comentar o problema dos outros. Não vai ver, né? Se há uma lista dos chulos. Me chamaram a televisão também para falar dos chulos. Ele nem estava na lista. Mas se eu compõe autoridade, 70% dos jovens de Angola são chulos. A palavra do Netany, tem que ser um deles. Mas aí ele é louco. Não, ele se fala nervoso porque eles não são na lista. Ele estava se achando desvalorizado. Então nós achamos todos os chulos suficientes. Posso depois responder? Sim, sim. Vai responder? Vai responder? Vai responder. Vai responder. Vai responder. Vai responder. Não falo as horas do GM. Não falo assim do jogo, garoto." Não falo assim do jogo, garoto do Ex- fazenda. Já me põe één coisão. Ele tá chequeado, ele acha que quer ver mais. Mas não tem nada, não tem nada, tem que falar, comentar e tudo, mas está sempre a comentar e... Como eu disse, ele é empresário que não fala de negócios e tudo mais, falou já bem mal, bem mal de churros e não sei o quê. Aqui até me derrubou com esses churros, com esse charuto dele. Está sempre com o charuto, o gajo, sempre. Olha se fizer esse momento metralhando. Eu vou oferecer um companhia, vocês têm companhia? Companhia aqui, pai. É o quanto, o chefe aí? Você não é chefe, não é empresário? Tem algo de chefe? Tem algo de chefe? A ponteira mesmo. Qual é que tem? Não, esse é o risco mais leve que eu estou a ver no dia que dá, né? Se o meu chefe não acontecer, eu já comente. Está aí? Estão bem. O meu compadre, meu irmão, não vai fazer cristão com o meu brasileiro. Não, não meia, cara. Não, não tá assim. O risco também é o Jack Daniels. Não, o Jack não tem ali. O Jack Daniels, atenção. É um whisky. Não é um whisky muito caro, mas é um bom whisky. Quem conhece whisky como eu, que eu bebo, só bebo whisky em Cognac, eu consigo apreciar, não é um whisky caro, mas é um whisky bem tifilado. É um whisky bom de se beber. Eu acho que quem não compra, quando não está habituado a comprar whisky muito caro, eu aconselho a aprovar o Jack Daniels. É um bom whisky. E o DBS, porque a pressão tem... Quem é que você tem do DBS? Quem é que você tem do DBS? Parece, é complicado. Eu não tenho muito o DBS, né? Meu whisky são, quem sabe... Meu whisky são do Black, Black, Red... Red é o número 3. Vai fazer a partir do Black, Blue, Gold e Reform. Não, não fala aqui, não é um whisky qualquer, mas os as traga vem misturando. Não lembro. Não lembro. Não, não lembro. Não, não lembro. Whisky, whisky. É caro. Pai, todo mundo é whisky caro, pra não parar o cara da escola. É caro. É caro. Eles só estão a falar de whisky acima de 50. Ah? Outro, não é caro. 50 mil. O meu irmão e eu sou, fodeu, quando é bem que tudo efêito é meu. Certo. Fala, o meu irmão é isso, cara. Aí, aứcaca não é mesmo. Não é verdade. Aí, tudo que você acha mesmo, tem a minha, Prigasmu. Não é verdade. Agora não é mesmo. Agora não é mesmo. Mano, tudo bem, eles diziam que o meu irmão é pavôdido, inflamou, o dele inflamou. Quê? Qual é a diferença que ele faz? O efeito é mesmo, a saca pode não ser meu. É ruim. Não é mentira, Morgan. Tá aí via businho, tá aí via businho. Fofinho, eu gosto, eu tive a falar e tudo mais. Estava, recentemente, no FlyBotCast, ele e o Big Lermos, os dois sem pescoço. O lado fica aí, por três. Agora aqui, vamos pôr o pescoço. Você fica, cara, não tem modifico, porque ele não tem espaço. É umil, é umil, é umil. É umil. E falam se tem whisky, que se tá falando? Não, não é caro mesmo. Whisky que ele mencionou. Mas ele tava lá, ele falou que, agora que ele falou que ele falou que não pode ser amigo do filho dele, é pai. Amigo, eu concordo. Ele não pode ser amigo do filho, ele é seu pai. Ele falou que não comprou as palavras, ele falou que todo mundo viu isso, mas ele chegou na rede social. E eu com o próximo filho dele, eu não tô, eu falei, como é? Quando ele dá pra falar assim, que não pode ser família, eu vou gritar. E daí ele falou, che, eu que não dou confiança naquele bolo. Você vai mandar coisa de boca, cara. Mas aquele meu filho, ele ignora a poeira. Não dá muita confiança naquele gajo. Mas como é que aparece o poeira? Pode mandar boca. Olha, tem razão, tem razão. E viu, eu vou falar aquele músculo. Ele foi no do Bratilhoanda em 2018. Ele tava três anos sem lançar música. Mas ele convidou a voz do do Bratilhoanda. E no do Bratilhoanda, ele perguntaram como é? Como é que ele tá enomeado? Numa entrevista, ele falou, não, como eu tô há três anos parado, não tô a lançar nada, tá arrumando um lançar, não sei o que. Você não sabe assim, o que nomearam? É porque você já tava mesmo a lançar música. Viram porra, se como já pode cantar, pode vir. Só que ele falou, mas lembrando, como vou preparar não vai ser, mas talvez futuramente. Só falei, seu moleque, quer cantar de novo? Já não lhe convidaram mais. Falei, quer cantar de novo? Não vem, não vem. Não vem, mas ele disse que lançar. E eu fui procurar tua música, não conheci a minha nenhuma, fui procurar. E eu vi uma, achei uma tua música, porque tua música é Saudades. Comecei a ouvir aquela música. Eu falei, isso é o meu filho, né? É porque você não quer saber o dele. Fica por empresário mesmo, né? Em vez de ter engenharia, vai ter sucesso. Tá indo no bom caminho. Continua assim. Não é bom hoje. Então vamos futuramente, Bom, beleza. Bom, Bem, senhores e senhores, para continuar a ganhar o mesmo tempo, recebam aqui, com fortes aplausos, Joaquim Arthur. Isso, não é porra nenhuma. Me explica, anda, o satélite tanque-orbita. Qual é o canal? Qual é o canal? Eu vou te responder. Tá bom. Tá apontado. Você que vai fugir também, não sei o quê. Ah, porque não, os 70% dos jovens são chulos. É, porra, não, angolano. Angolano traz azar. Qual é a percentagem de jovens? Nós temos, agora estamos em quantos? 38 milhões, né? 32. Ainda não aumentou. Em 32, fala a percentagem de jovens? 38. Hã? Já não estamos em 38? Sempre nos 32? Já estamos em 32, a boa de tempo, está a boa de criança correr, como é então? Boa de gente a parir, não estamos a chegar em 38, como é então? Sempre 32, 32, não sei quantos anos. Os que estão morrendo, não estão a ver, só estão a ver os boas de criança, no bairro, onde era a rua, agora tem três casas. Como é que não estão a aumentar? Olha só as casas que estão a aumentar. 70% são chulos. 70% desses 32, que motivo é você? Que motivo é você? 70% mesmo, 70% nem pouco. Mas pronto, vai me responder depois. Não, ele é que te perguntou. Eu estou a afirmar. Mas é a tua teoria, já é a telecomunicação, em vez de contar um com satélite, não sei. Ela olhando assim para ti, vamos falar a verdade. Fala a verdade. Você guardava uma comida nessa aí, bochecha. Essa bichinha cheia de criança que guardava comida. Não, eu te falava, não é que eles pegavam. Só para não dar a ninguém. Eu te falava, vocês foram crescendo, 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 até que guardaste mesmo aí. Vinha para a entrevista no Fly Podcast. Não, não é que eu te falava. Está tudo bem? Estavas bem naquele dia? Estavas mesmo bem? Naquele dia estava aí bem? Estavas a fazer uma indicação, então estava aí bem. Mais ou menos bem. Agora a minha pergunta é, você não estava a deixar o pescocinho falar, por quê? Porque só você que estava a falar, o pescocinho estava mesmo só aqui, sem diretor, sem diretor, não estava a conseguir falar. Ele tentava falar, você lhe cortava. E ele queria falar, porque à medida que ele tentasse falar, ele fazia um esforço, mas o pescoço nada. Está vendo? Essa parte de corte, ele é big. Ouve? Eu também vejo essa entrevista que você falou, do Córcio. Agora, eu fiquei intrigado. Vê, na gala você disse, fosse nomeado, disse não, porque estava parado há três anos. Mas, eu fiquei a me perguntar, essa gala foi há três anos, há cinco anos atrás. E você já estava parado há três anos. Anteriores. Você bateu quando? Não, mas bateste? Depois? Eu fiquei a me dar, mas bateste? Olha, fiz uma pesquisa árdua, árdua, para tentar encontrar, tomamos o que bateu. Só te vi uma vez na televisão, com um espalho, tipo, feiticeiro, aí, no quê? Tipo, era na TVzinho, para cantar uma música, também. Viste, não é? Estava tipo, feiticeiro, você daí? Estava tipo, só para daí, não disse, olha, tem que dar bochecha, não tem que dar bochecha, na altura. Agora, não sei, esse negócio escuro que você está a falar, que está a fazer, que ninguém está a ver as tuas empresas, nem t-shirt da tua empresa não meteste. Mas, anyway, há uma cena que, que eu queria falar também da tua entrevista, acima de tudo, o que eu mais gostei, o que eu mais gostei na tua entrevista, há uma cena que deixaste bem patente, que, que tu falaste, estava aí daquele, irmão, das três horas todas que você ficou ali a falar, há uma cena que você disse, que eu achei a mais importante, que é, na comunhão conjugal, o mais importante, é, é, vou resumir, não é a paz de espírito, mas sim, focaste em que o casal tem que ter a comunhão de espírito, sobretudo, estar bem com Deus, resumidamente, é isso que você falou, e, ah, e eu vi que, é completamente diferente, de tudo, que muita gente, já foi para a televisão, rádios e tudo mais, e não conseguiu falar, e você focou nisso, exatamente, eu concordo contigo, plenamente, exatamente isso, o casal está bem entre eles, e para estar bem entre eles, devolver uma paz de espírito entre eles, para com Deus, e, senhoras e senhores, muito obrigado, senhor Joaquim Antônio, com a mother, graças a Deus, eOS, até seressed e Александры, e ele seazzem lá, e ele se AJ, ア heartbeat, E oooanı, pendeja, e ele sejam lá, e ele sejam lá, e ele sejam lá, Fui, e ele sejam lá, fJe, Bunglebang Primeiro começo já a infernar a vida desse teu filho Em nome do Senhor Jesus Cristo Aquele filme Inferno a vida desse teu filho Que te segue onde você vai estar lá Em nome do Senhor Jesus Cristo Aquele teu primeiro andar Não vai acabar esse ano Se depender dos bolos E do cimento do Bunglebang Se fodeste Vá parar sempre no cinto Sabe onde é que eu sinto? No meio Já meteu o teto Esse é o filho do Imhotep Põe uma corça de palma Que envenenar o Imhotep Agarre-se Que golpe está Agarre-se O mulato não aguenta por problema Com um alicate na pista E o Imhotep está no patriota Está no patriota É esse, calma Cê é fácil Agarre-se o Imhotep é fácil Você é só você Depois você também Onde é japonês Do serviço secreto É mais esse Do tipo da fofoca Já saiu no cassé Fofoquei Foi no mar de fofoquei Onde ele foi no futungo Fofoquei Onde ele viveu Fofoquei Ele sabe a vida de todos Depois da Rádio Wiki Não tem vídeo de negócio Vende carro Todos os mexeram Ele conhece Fui vender meu carro Momom Ele entrou com ele Ó É com esse latão O negócio Não faço Filha da puta Olha aí Meu irmão Estou fodido Mas eu conta Por quê? Não, não Esse latão Venderam Por acaso Ele me venderam Um Tundra Que já apresentou Problema Nos injetores Eu acredito Que ele é burlador O teu carro É da burla Chefe Eu lhe retiro No negócio Não Já está Andar contigo É combina Até hoje O burla Só filha da puta Me acha burlador Por causa de ti Eu não sei se está Cala a boca Calma Filho de peixe Peixinho Tudo burlador Mas só que O burla Do teu pai Porra velho Satélite Toma like Por exemplo Quando eu chego No teu casarão Olha aquele irmão Aquele irmão Não é teu trabalho Estou com o burro Estou estudando É bungle Quando eu chego Quando eu estou com o bico Olho mesmo Iruca Olho no chão E lembro que é o primeiro satélite Quando falaram Eu vou lançar o segundo Engenheiro É quem? Tu vai ver mesmo o indivíduo Não Toda mulher Que tem tendência Toda mulher Que gosta de sexo Tem tendência De ser prostituta É esse engenheiro Que vai na TV Comenta Que vai controlar Nosso satélite Fuma charuto Esse ele que é normal Mesmo que existe Na nossa Angola Ele É droga pesada É esse de charuto Agora está ali Com o fome Está a mover É o próprio Vos satélite Que lá Não dá Pelo recurso Está fundando Nós pelo menos Do Rocha Não estamos Vem benefício Do povo satélite Se satélite tem Ou não tem Nós até do Rocha Não sumemos Mas satélite tem que Nós com satélite Ou sem satélite Nós não vivemos Nós somos O povo satélite Nós não localizamos Mas satélite tem que É a buje É projetil Nós não Nós não precisamos Nós com satélite Sem satélite Estamos fazendo Nossa vida Nós nossa vida É praça Queremos igreja Próxima Praça próxima Vala de drenagem Chafariz Isso Satélite é vocês Tipo por exemplo Seja sincero Ladilson O satélite Está avançado em que? Nada Você também está Igual comigo No Sarmuzanga Mas tem que melhorar Você conforme dorme E conforme acorda Olha Deus Você não pode ser assim Você nunca mais Está aí no estado Que Deus te fez Sério Isso é grave Isso merece Salve de palmas Eu lhe faltei Muito respeito Pronto Em meu tempo Francisco De Deus Da graça Francis Cala a boca Aí Quem Tua família Tua irmã de filho Eu não conheço Tua pai É irmã de filho Não, não Para não se colher Para as cobras Não é Francisco É Francis Você é Francisco Você acha que Nós no roxo Vamos te chamar Francis Você é maluco Você é músico Você tentou se meter na música A música não é que te tentou É diferente Porque você não tem talento para cantar Se esforçaste padrinho Você é meu papi É que me dá dinheiro do gás Sempre que estou aflito Supera Você com o Ricardo Qual é a mesma função Mas você Ricardo por exemplo Qual é a função dele Ele não tem talento Está igual contigo Ricardo Ricardo Você é músico Vamos reunir Vamos falar Quem é mais Vamos hoje já pensar Que é muita riqueza Porque a pessoa Quando tem muito dinheiro Depois começa já a pensar Noutros talentos Agora vou ser músico Tipo balote Ele jogou bolha Não lhe chegou Fica tipo um hiki Comer o frango Depois olha Olha agora Quero carma É tipo Vou sumir Música Te encontrou pobre Ficaste com o cumbu Abandonaste o game Porra Quando não tinha dinheiro Queria ter música Ser músico Agora que tens cumbu Não quer ser músico Se com músico Se com dinheiro É que ia bater Põe só um som Feliz mal Sul-africano Olha o posto Fiscais já foram Filha da puta Ó Você não viu de chefe Cuso Fiscais também Se viram de zero Ao outro lado Viram Sempre calado Senhores Ele também Sim, sim, sim Sim, sim, sim Esse gajo grande Sempre calado É que É feio Será que Sobrinho de João Lourenço O homem Sempre nas calma E ele Que calma Resolveu Nas calma E ora Pes embora A coisa É mesmo organizada Todos os documentos Do mundo Ele apresentou Até o que já expirou E esse documento É de outra empresa Qual empresa Que eu já não tenho Tem documento Uma forçada Palma para a senhora Por favor O bolso Ele faz acontecer Não lhe faltaram Respeito Não gritou Ele calma Se fosse Mochefe Ei Mochefe Só ouvi ele falar Mochefe Os dois colegas Estavam ali Não, é rápido Vou já Identifica-se Por favor Ele ia chegar lá Desculpe só Primeiro Não é hora Para expir Segundo Está estragar Ele não sabe Está estragar Já Primeiro Não é hora De expensão Segundo É dentro Daquilo Que são De meu conhecimento Tudo Bule Bale Movênio Vai viver De mentira Até quando Está envelhecendo Quando o camarada Mete o som Eu estava a te explicar Que o povo O som Esse som Ia se identificar Contigo O som Que ele mete Mete Pare Você mesmo Ele falta o azul Ele está procurando emprego Então É o que é que é O chefe Vai dizer O chefe Vai dizer É nas telecomunicações Não é você É nas telecomunicações É onde dá umas facilidades Mas também é um prestígio Dessa vez a gente Não faz sono hoje Te meter currículo Em cima Tão caro E vai se fazer de azar Porque cada angolano Que fome vê o bebê Com o cartão dele De pagar bebida Está andando com currículo Nós agora Até na cadeia de bebida Está andando com currículo Aqui tem pessoa Que o maior emprego Da vida dele Coençou na bebedeira Porque vocês sabem Quando fuma charuto Começa um bebezinho Começa a prometer emprego Da seguinte Não vem ligar Desculpa É de qual vaga Desculpa Não estou percebendo Não O chefe Onde é quando bebeu muito O chefe Prometeu 200 empregos É um Aonde? No lado disso E Desculpa Desligue ainda Desligue ainda Quando ligar Não estou com o padre Está para firmar Mas o que? Se tem O que é Do serviço VST Serviço de telecomunicações E infraestrutura Isso é burla Vai deixar de burlar Quando chefe? Essa empresa Tudo burla E o pai Se eu VST VST Seria como? Serviços Decidosos E trabalhos internos Se não Se não É um senhor Dos serviços De telecomunicações E infraestrutura Eu até vou ser Modesto Tua empresa nova Não estou lá Eu não concordo Todas as tuas empresas É cocunha Não concordo Depois Dizeste Não Meu filho Não pode ser Meu amigo Concordo contigo Essa parte Eu concordo Mas todo negócio Do bungle Não concordo É ele Pai Escapa Carbura Serviço Bungle Bungle Todos Você tem medo Que ele é que te processa Porque tá Ele cobrado mal É isso aqui Não é Tô 100 mil De júri Vai ter confusão Esse não Esse tá te fazer juros De 40 milhões De quanto Pra pagar 60 Cabeça tá te doer Tá te hipotecar o áudio Você só se Emotê Pegou com esse carro Vou fazer com ele Você tá andando Com o carro Do cliente Do WickedDev Você tá dizendo É nem um azar Que me trouxeram É vida Esses Os carbura Os pais do capa É vida dele WickedDev Você tem medo De ele cobrar Você lhe envia mensagem Bom dia Ele te perguntei Que Não Só comprometei Mas Te deve Te deve Porra Não é você 150 que te deve Tá mandando mensagem Vida não é assim Assim não vai longe É do moço Porra Mônima Vou te falar Vida é por nível É por nível Wicked Wicked Você lhe deve Tá te pedir favor Faz favor Emotê Faz favor Me lembra só Eu preciso Não é você Não é você Vou vir buscar Tua plágio Mas espera Mas qual é a dívida Que você faz Que chega a tua plágio Você é fitzeiro Minha ordem Nunca faz uma dívida Que chega Tô jumeio Dentro de casa Quem Pode ser assim Não ser maluco Mas tá lhe falar Vem buscar Ele também tá lhe pesado Entrando no bico Dá pra ser aqueles Com bico cansado Que importa Eu conheço a cortina Não Em meu tempo Tá aqui sabe Mas eu coto Paguei das dívidas Falei ainda no pai de cá Pra pagar minha dívida Tão grava Apresentei mesmo Tô chó Eu como assim Velho Eu como Todo envia mensagem Até se sentir mal Dá pra dizer Olha Eu aceito Tudo mesmo Isso Não pode me Porra Mas como então Mas vocês é assim mesmo Porra Não tem preço Usam bem a pessoa A hora de pagar Minha mãe favore Lá vê o outro Tuberculose digitale Número de chupada É número de visita É Sim É da puta Uma sábado Palma pro tuberculo Pronto Tô já acabado Tô já acabado Cala a boca Cala a boca Sai daí do mato Vem e vive longe Você tá pensando Manter mulato É fácil Né Mas você nem mulato Mas você também Nem mulato Você só tá sujo Uma boa lixiva Boa escova Isso é só Essa confusão Dos combatentes Essas sujeiras Que tá desapanhando Da vida Você mesmo Três dias No homo Lixiva Lixiva Te escovar bem Você pula Você com essa cor Mesmo Tatuagem Procurar Ai 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 Tô pai vive bem Você tá cansado Tá mais cansado Que o pai Cão Motepe Uma outra coisa Diz Não pode ser Tô filho Que Você que escreve também Quando você não entende O que escreve Porque tá Desmalha Se revê Mão filho Não pode ser Mãe Concordo É tipo Você Vou já Explicar Aqui Sabe Você quando vai Procurar Quando você vai Buscar tua mulher Na casa Dos pais dela Foste buscar Filha alheia Não foste buscar Mulher Alheia Esposa Ela não sabe Nada Você que tá Ali buscar Pra ser tua esposa É tua responsabilidade Lhe fazer esposa Que você Queira Porque você Não encontraste Filha alheia Não lhe encontraste Esposa de ninguém Eu espero entender isso Eu não corro Eu contigo Eu meu filho Lhe falo Você nem meu amigo Eu filho da puta Só que eu já paro Do pescoço Estica o braço Ai Puta da puta O meu braço O filho dele Diz Autotronagem Eu não vou esquecer Que você é meu pai Com fome Lhe agredimos Ah Cidre Lhe agredimos Mil de poços Nós podemos Se queixar Lhe pisamos No pescoço Lá da puta Estica o braço Essa cravícula Que se separou Vamos te matar Ele hoje Quando lhe visitamos Nós tios Nós tios Ninguém é amigo dele Nós temos Uma certa amizade Com ele Somos próximo dele Amigo dele Não Também na putaria Amigo dele Mas também Estou mais duvidoso Só que Nadilson Você não pode duvidar Isso Duvidaste Você é Mamãeiro maluco Você é Tipo Meu primo Meu primo É assim Trinta e dois anos Ele falava Faz filho Diz Estou estudar Faz filho Estou estudar Morreu Lhe enterramos Com o livro dele Matemática Física Psicologia No céu Não tem faculdade É só Louvor Aleluia Idem na terra Multiplicai Você quando morrer Vamos te enterrar Lá das crianças Obrigado senhoras e senhoras Agora rocha Obrigado Onde entendesse Esse clipe do avô Rocha Estava aqui Classe Que ele entraram Com o livro De matemática Física Psicologia Estudava aqui Trinta e dois anos Estava na quarta classe Mano atrasou Uma mudança Eu tento entender O avô Rocha foi pra frente Você sabe A causa dele Ser manjuco Ser jeans Ser É pra ficar Você é o primeiro Colar jeans Do mundo Bem Antes de passar O microfone Ao nosso convidado O espaço na grelha É um espaço democrático Nosso convidado Também tem voz E um pouco Gabo Não grelhaste Mas vão te grelhar No convidado Então vem sentar aqui Convidado te pediu Nosso convidado manda Não Vem Senta ao lado De humorista De verdade Bem Você que está lá em casa Vem nos assistir Estamos todas as terças No Bar dos Colossos Porta e da Vila Alissa Dezenove A fazer acontecer Aqui o nosso evento Venha Nos assistir E Visitem a Jungle Juice Que tem lojas Na Mutamba Não Estou falando No Shopping Fortaleza Aqui na União Por trás da Representante Quilamba E tudo mais Os números estão a passar O editor vai meter Visita Marca o número Somos e batidos Em Bola Agradecer Agradecer Os nossos colaboradores DJ Reginaldo Diogo Os Noturnos Os Colossos E tudo mais Bom Então sem mais de longa Sem mais de demora Senhoras e senhores Aplausos Vamos para Imotepo Aplausos 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 Hoje ainda Boa noite Boa noite Hoje ainda Boa noite Hoje ainda Fechou o canal Como é que esses minutos Vão se virar Fechou o canal Fechou o canal Ganha 10 Bebe 10 5 Compra 10 6 Fica como Gasta mais do que ganha Vamos embora Bem Eu sou Imotepo Bonito a todos Paz e amor Muita glória Muita paz Espírito Santo Eu gosto sempre de trazer Deus para tudo Amém Agradeço sempre a Deus Por toda oportunidade Que me tem dado Em tudo que faço Na minha vida E dizer que Eu prefiro Um ambiente assim Mais let Mais calmo Sem muita agitação Porque de alguma forma Aquilo que saiu da minha boca Pode agradar Ou não agradar Algumas pessoas Mas é muito normal Porque o mundo Vive de diferenças Nós temos opiniões contrárias E temos de aprender A saber que não agradamos A todos Bem Primeiro eu vou responder Romano Antes de ir para Para hoje ainda Porque nós estamos Na cidade Nós temos que ir para a periferia Antes Antes de chegarmos a hoje E ainda Vamos primeiro ainda Vamos ainda Primeiro aqui É Eu tenho dito sempre E nós Como angolanos Como temos um erro muito grave Nós temos problemas graves De analfabetismo funcional E eu assumo categoricamente Essas palavras Nós os angolanos Ou a maior parte da sociedade A nível do mundo Temos graves problemas De analfabetismo funcional Ser analfabeto funcional Não é saber ler Nem escrever Não Não tem a ver com saber ler Nem escrever Tem a ver com saber interpretar Com a capacidade de analisar Aquilo que o outro diz Por que diz E em que tempo diz E é um grave problema Quando eu falei Que 70% da juventude angolana Luandense Até nem foi angolana Só por outros blogs E tudo mais Tem também esse problema De analfabetismo funcional Muitos deles Acabaram por detrupar As minhas palavras Mas quem olhar Quem for ver o vídeo Da entrevista Vai dar conta Que eu falei 70% da juventude angolana É chula Luanda aliás Perdão Obrigado pela ratificação Praticou angolana E depois ficou na mente E ainda que fosse E ainda que fosse Não estou errado Chulo No verbo transitivo E intransitivo Na gramática Leiam Aprendam a ler os termos Aprendam a ir buscar os significados Significa Todo aquele indivíduo Que viva a custa de outrem Exemplo Familiares Eu até disse Uma porcentagem baixa Porque 80 e tal por cento Ou quase 90 Dos jovens ambulantes Vivem em casa De tios Pais Cunhados E amigos Me põe aqui Um cálculo De quantos jovens Ele ainda tem casa própria Comprada com trabalho Com suor E com dinheiro Não existe Primeiro porque o país A minoria Vive a custa da maioria Leiam O que está no dicionário O Estado Quando cobra Impostos excessivos A população Está a ser chulo Leiam o dicionário Eu não me bati muito Para responder as perguntas Porque todo o gajo Que foi lá fazer comentários É analfabeto funcional Não foi ler Eu peço que alguém Abra agora o Wikipedia Ou abra o dicionário Por favor Para termos aqui a dúvida Tirar a prova dos novos Escrevam o que está escrito Chulo significa Todo aquele indivíduo Que vive A custa de outrem Eu sou vivendo Na casa do meu cunhado Eu sou vivendo Na casa do meu cunhado Independentemente De eu trabalhar Eu dependo Do meu cunhado Porque o teto Que eu vivo É do meu cunhado Só que existem Férias formas De se identificar O chulo Existem os chulos Agressivos Existem os chulos Perdonantes Existem os chulos Perpotentes Existem os chulos Esmobentes Esses tipos de chulos Todos que existem Cada um é chulo Do seu jeito Mas a palavra Está ali tipificada Chulo Agora você se enquadra Onde quiseres Você é livre De se enquadrar Mas a palavra chulo Está ali no dicionário Está ali no dicionário Está a perceber Só que nós aqui É assim Eu tenho dito sempre Para as pessoas Que nós temos um problema Outro problema grave Angola Gosta de palavras bonitas Nós os luandenses Ou nós os angolantes Gostamos de ser chamados Por palavras bonitas Não gostamos do dom próprio Das coisas Eu dou um exemplo Muito prático No tempo Quando éramos pequenos Se alguém chamasse O mais velho De engombida Aquilo era uma vergonha O mais velho Corria disperso Porque todo mundo Está gritando Olha o engombida Olha o engombida Hoje queremos chamar pedófilo E ele fica todo Envaidecido Pedófilo Por quê? Porque a palavra é bonita Chama gatuno Você se chamar gatuno No pai do outro Vai lhe doer tanto No meu tempo Eu estou na casa dos 40 No meu tempo Doía Tu pai é gatuno Você vai lutar Alguém vem dizer Tu irmã é bandida Você vai lutar Com o teu amigo Porque ninguém aceitava Chamar a irmã de bandida Agora Está ninguém do gay Olha o gay mesmo Relaxa Está entendendo Nós queremos desenhar as coisas E o erro que nós temos Nessa sociedade Peculato Não é peculato É gatuno mesmo Você roubou o erário público Você desgraçou o povo É o mesmo gatuno Os termos estão a ser tão bonitos Que estão a fazer com que as pessoas Se invadeçam com os termos Estão a perceber Esse é o problema Que estamos a viver Nessa sociedade Do gay Não é esbandida Esbandida Não é do gay É esbandida Tu vejo que muitas mulheres Acham tão bonito Essa palavra do gay Invaidecem-se de tal forma Que mancham a reputação De toda uma família E tu vejo uma mulher A se exibir É do gay Isso é do gay Qual é o teu problema? Mas ela não vai conseguir dizer Eu sou mesmo Pi Não vai Porque ela sabe o peso da palavra O único problema É que a palavra é musculada Quando ela é musculada Tem vergonha Está a perceber? Então nós temos que entender O porquê que nós às vezes Discutimos com os outros Sem necessidade Porque interpretamos mal É perceber primeiro O momento E o tempo É muito importante Nós percebermos Essas questões Então quanto à questão do chulo Estão tranquilamente Estão tranquilamente Relaxado quanto a isso Eu também até já sou chulo Já tive atitudes de chulo Como empresário Porque às vezes Tu renumeras Ao teu funcionário Aquilo que ele não merece Ele merece muito mais Você explora o teu funcionário Mas às vezes também Porque tu não tens capacidade De dar mais Porque também aquilo que você ganha Não é o suficiente Para você aumentar o salário E nós E eu digo isso Como empresário Porque eu não sou mais empreendedor Eu sou mesmo empresário Eu estou na classe dos empresários Eu consigo falar Com convicção Nem sempre aquilo Que a gente ganha É o suficiente Para aumentar o salário Mas nós queremos Aumentar o salário De um técnico Você quer pagar Um 300 no técnico Mas às vezes As receitas A compra de material A dificuldade de importação Tudo isso Faz com que a gente Faça cálculos E no final Quando a gente diz Epá Não tem como aumentar o salário Eu estou a dar isso Para manter a empresa Só para você não perder o emprego Porque todo mundo aqui Quer ganhar bem Se o próprio Estado O que é o próprio Estado Para aumentar o salário Faz ginástica Imagina nós Que dependemos De outras pessoas Que dependemos De outras instituições Então é preciso Temos um bocadinho De cuidado Às vezes Quando tentamos Confrontar Certas coisas Para não cometermos Grandes erros Então Quanto a essa questão Do Xulio Eu acho que já expliquei Enes de vez Porque se reparar 80 e pouco por cento Da juventude angulada Não trabalha Não trabalha Não vale a pena Damos aqui muitas voltas E se repararmos A maior parte Das mulheres Dessa sociedade Dessa Luana Não trabalham Não tem emprego Emponderada Conhece a palavra Emponderada Tem mesmo noção Da palavra Emponderada As pessoas aqui Só falam Estão habituadas Foi ler um bocadinho No dicionário E imitou também Uma portuguesa Ou uma brasileira Emponderada Nós estamos Emponderada Toda mulher Agora que mete Já Emponderada Calmem Calmem Entenda o significado De ser uma mulher De ser uma mulher Emponderada E estamos a confundir Tudo isso Por termos a confundir Tudo isso É que você vê Que hoje nós Atropelamos tudo Homens atropelam Mulheres Mulheres atropelam Homens Homens atropelam Mulheres Mulheres atropelam Homens E estamos todos Atropelar Tudo aquilo Que é benéfico Para conseguirmos Conviver numa sociedade Sã E uma sociedade Disciplinada Então é assim Não obstante Eu ser engenheiro Telecomunicações Eu leio muito Sobre sociologia Psicologia Anatomia Astrologia Eu sou uma pessoa Lida Eu tenho mais de 250 Livros na minha Prateleira em casa Eu tenho tempo De ler Eu leio Por isso é que as pessoas Admiram Como é que o engenheiro Fala de todos os problemas De uma sociedade Porque eu leio O ser humano Não pode se limitar Eu formei-me numa área Mas eu não me limitei Naquela área Porque eu sou um cidadão do mundo Eu sou um cidadão do mundo Eu tenho a obrigação De falar bem Para o meu povo Para a minha geração Nós Eu fui a um programa De TV há tempos E eu disse que essa geração Não tem solução E as pessoas acharam errado Mas se pararmos todos aqui Fazemos uma análise concreta Não temos mesmo solução Porque a cada dia que passa Cometemos mais atrocidade Cada dia que passa Somos mais agressivos Cada dia que passa Violamos mais os princípios Da lei de Deus Então não temos solução O que podemos tentar fazer É os poucos Que ainda tem Um pouco de consciência Tentarem salvar Os miúdos que estão a vir Hoje o miúdo de 12 anos Já manda aquela boca com o pai Você acha que você educou Nós queremos cobrir O termo amizade Eu sou amigo do meu filho Não és amigo Tu não deve ser amigo do teu filho Você veio ao mundo Para ser pai do teu filho E ele para ser teu filho No processo Entre pai e filho Tem de haver harmonia Relação de harmonia Onde o teu filho conhece O limite do pai E o limite dele Com o teu filho E eu na minha entrevista Diz Não serei amigo Dos meus filhos Eu nunca serei Mas vou dar amor Respeito Atenção Porque eu sou pai Não nasci para ser teu amigo Arranja teu amigo Porque eu tenho os meus Mas eu Sou teu pai Não quer dizer Que eu não vou rir Com o meu filho Contar uma piada Ao meu filho Não Mas tudo dentro do limite O pai chega em casa Os filhos ficam no sofá Mexendo o telefone Ninguém levanta Para saudar o Deus Na terra Teu pai e tua mãe São teus deuses na terra Quando teu pai Chega em casa Eu Quando era mais pequeno Eu ia correr Pegar a pasta do meu pai Acompanhava o meu pai Até o quarto Ou até a sala Onde ele sentasse Primeira coisa que eu fazia Era desatar os sapatos Do meu pai Chama-se honra e glória Hoje não se vê isso Hoje não se vê isso Hoje nós queremos Tapar Esse lado paterno Com miminhos Viagem Natação Judo Karatê Mas não queremos Pôr os filhos No seu duvido lugar Como é que uma filha Está a falar o telefone A mãe está chamando Mãe espera Estou a falar o telefone Com a minha amiga Tua mãe Tua mãe A primeira coisa Que você deve fazer É Ao falar o telefone Você não quer escutar A conversa Chega até o lado Da tua mãe E diz Mamã Estás a fazer o que? Não mãe Tu a falou O telefone Está bem filha Termina de falar Depois vem A tua mãe É quem tem que te autorizar Você não deve se autorizar Isso é algo Que todos nós cometemos Eu já cometi Uma outra vez Mas por uma questão De distração Mas hoje a consciência Já muda Porque o teu pai Te orientou E te disciplinou Como é possível O teu pai Chega em casa Você está no quarto Ouviu a voz do teu pai O teu pai está na mesa Você não levanta Para vir sentar Com o teu pai Na mesa Nós estamos a violar Todos os princípios De uma educação E nós estamos a pensar Que há aluno moderno Não A educação é intemporal Não me falem De globalização Que se alixe a globalização Estamos a falar De educação A educação do tempo Antes de Cristo É a mesma educação Dessa época Não alterem as coisas Não devemos alterar A educação Educação é educação Agora modernidade Smartphones Mundo moderno Tecnologia É outra coisa É outra coisa Eu Chamaram uma atenção Até em buscar Não A tua filha está agora Fazendo 10 anos Por que a Camila Não tem telefone Minha filha vai ter telefone Com 10 anos Para fazer o quê? Para ligar para quem? Para falar com quem? Para falar com quem? Por que a minha filha Tem que ter um telefone Com 10 anos de idade? A minha filha Tem um tablet infantil E eu monitorizo o tablet Para a minha filha Todos os meus filhos Eu tenho os meus telefones Todos os conteúdos Que os meus filhos veem Se a minha filha Abrir agora um conteúdo No Youtube Que não seja um conteúdo De criança Eu noto Porque recebo notificações Por que? Porque eu presto atenção A tudo que os meus filhos fazem Não é uma questão De narcisismo É uma questão de experiência É uma questão De orientação E instrução E nós hoje Nas famílias Não temos isso Eu concordo Que a guerra Eu concordo Que essa destabilização toda Criou muitas situações E que fizeram com que nós Perdéssemos um bocadinho A linhagem E as famílias Estão destruturadas Mas pô O pouco que nós temos Vamos tentar resgatar E aproveitar Quando a gente fala do gueto Falamos do gueto Com propriedade Você se reparar A maior parte Das crianças no gueto São filhas de miúdas De 14, 15, 16 anos Não façam isso Nós estamos a achar Que a taxa de natalidade Está pouca em Angola Está exagerada E são miúdas De 14, 15 anos Estão a fazer filho Estão a perder a vida Não pensa não Vou nem ser Daqui a um ano Não vou voltar a estudar Não filha A responsabilidade De ter um filho no colo E ir para a escola É diferente Do que não ter ninguém Se formar Eu quando engravidei Aos meus 16 anos A fazer 17 Sabe o que é que o meu pai Me disse Na minha casa Não pode ter dois pais Está entendendo Na minha casa Não pode ter dois pais Sou um pai Porque eu sou Você não vai estar No quarto com a tua mulher Eu também no quarto Com a minha mulher Na minha casa Não pode E eu percebi Que eu falhei Porque não foi falta De orientação De educação E de instrução Eu é que estava Querendo correr rápido demais E quando cometi aquele erro Tive que arcar com as consequências E eu estou aqui Estou fora da casa Dos meus pais Desde os meus 17 anos Desde os meus 17 anos Acreditam vocês Se quiserem Eu peguei a minha faculdade Sozinho Não é que o meu pai Não me amava Não O meu pai teve que me preparar Para ser homem Hoje eu sou esse Em um tempo Com pouco ou com muito Porque o meu pai Me fez homem Porque uma única palavra Que o meu pai Proferiu naquele dia Me fez tornar um homem Na minha casa Não pode ter dois pais E eu refleti No princípio Fica tipo Papá não me ama Papá não me gosta Está chorando as tias As tias estão em falar Com o meu pai O meu pai disse Não Dois pais aqui não Eu posso morrer hoje Mas ele um dia Vai perceber O porquê Que não pode ter dois pais E eu não admito Que o filho meu Faça filho na minha casa O meu filho Rapaz Chegou A minha beira E disse Papá Eu tenho uma colega Lá no colégio Ela gosta muito de mim Mandou-me umas cartinhas Disse que me ama E tudo mais Meu filho tem 16 anos Tenho 17 agora o Fred Eu disse Está bem filho Não quero saber Do teu amigo Eu quero saber de ti O que é que você sente? A minha irmã Não O meu não está explicando Não esquece O sentimento da amiga Não me interessa É o pai e a mãe dela Que tem que controlar A filha dela Eu controlo o meu O que é que você sente filho? Ah não papá Eu também estou ao custo dela Ok Sobre as tuas emoções Eu não mando meu filho Mas debaixo do meu teto Eu consigo te ordenar Se cometes o erro De fazeres filho Com essa menina E te envolveres sexualmente Com ela Porque falo com ela Beira também Podes ter certeza Que no dia em que vier Essa notícia Eu continuo a ser Simplesmente teu pai Mas já não sou teu doutor Deixo de ser responsável Por ti E pela tua vida Meu filho Depois de dois meses Sentou a minha beira Disse papá Muito obrigado Pelo que o papá me disse Eu disse Por que filho? Não O papá tem sido Mesmo um grande exemplo Eu agora percebi Que o importante É aproveitar estudar Eu tenho tempo Para namorar Foi orgulho para mim Está a perceber? Porque o meu filho Entendeu Que não é o momento Não é a altura Nós queremos Como é que uma mãe Vai receber um namorado Da filha 13, 14 anos Porque não Eu conheci o namorado dela Para ela não fazer as coisas escondidas Eu disse Toma lambada Não, mas é verdade Uma mãe não pode receber Um namorado da filha Tem 14 anos O namorado tem 18 ou 19 E a mãe consente Quer dizer Que sociedade É que nós temos Uma luta de 17 anos Tem mais homem Que a própria mãe Que já tem 40 ou 50 Vocês acham normal? Não é normal E nós estamos a pensar Que estamos no mundo moderno É esse mundo moderno Que está a violar Todos os princípios Da regra Da educação E do civismo Por isso é que você vê Que estamos a atribuir nomes Feios às mulheres Uma mãe Está com um namorado hoje A mãe é mais outro namorado Filha de 12 anos 13 anos Também está ali Está bem uma mãe Com 2, 3, 4 homens Tio fulano Tio fulano Tio fulano O tio fulano entrou no quarto Na terça-feira Outro tio fulano Na sexta entrou Depois de outra semana Mais outro tio fulano Vai ficar bandida A tua filha Não tem como Você não é exemplo Você não é exemplo A grande questão aqui É como nós demos exemplo A nossos filhos O que é que nós passamos Aos nossos filhos E nós estamos a pensar Desse mundo moderno De uma forma muito atrapalhada Mundo errada Então eu gosto de defender Esse princípio Eu não sou narcisista Mas eu sou um filho Que recebeu educação De pais conservadores E eu continuo a ser conservador Mas não quero dizer Que eu não brinco Com os meus filhos Não quero dizer Que eu não passei Com os meus filhos E os meus filhos Eu não tenho o que dizer No meu filho Você se não passar de classe Não vou te comprar O brincando Se você quem Na minha casa Que é para me pôr Entre as espadas e a parede Você tem que passar E ponto final Se não tem piso No pescoço Quer dizer Eu trabalho Me mato a trabalhar Luto para trabalhar Para você poder estudar Eu tenho que te prometer Playstation para você passar Nunca Eu não Que sejam outros pais Mas eu não Eu nunca Me prometeram nada No meu pai Para passar de classe Me prometiam porrada Ah isso sim Você se não passar Vou te empenar Eu já sabia Militário Você vai me partir Não tem como Entende? O pai tem que te meter Entre as espadas e a parede A ti filho Você não pode pôr o pai Entre as espadas e a parede E outro hábito Para concluir Só essa minha expressão Para pegar já os dois ainda A grande questão é Não podemos admitir Vocês pais Não deixem que o pai Está ralhado E a mãe vem defender Que a mãe está ralhado E o pai vem defender Os pais devem estar Sincronizados na educação O filho cometeu A mãe não gostou O pai fica isolado No canto dele Tipo não está a ver Se a mãe vai lhe empenar Não vai lhe empenar Pausa Por quê? Porque se você acudir o filho Ele vai encontrar Refúgio no pai Ou refúgio na mãe E vai começar a ver o pai Como se fosse um demônio Ou a mãe como se fosse O demônio Então é preciso discernir Essa questão da educação Dos filhos Pai está ralhado Mãe pausa Mãe está ralhado Pai pausa Tipo nada E eu por exemplo Meu pai Está da surra Minha mãe coitada É Meu amor Está chorando na cozinha Está fazendo filhos Para o marido Mas estávamos empenando Para matar meus filhos Esse pai Mas ela sabe Que não pode intervir Porque é o pai Que está educado Quando a minha mãe Também nos pegasse Para nos dar umas basura Meu pai também está Estragar meu filho É homem Bater seu miúdo Ele lá dentro Está sentindo a dor dele Que é normal Cada pai e cada mãe sentir Mas é preciso Não dar atenção E não fazer com que o filho Perceba que o pai Está a favor Porque senão o filho Pensa que não Fiz bem Meu pai está a me defender Exatamente E o favoritismo Faz com que os filhos Fiquem Separados Exatamente Pela mãe Ou mais sentimento Pelo pai E para os pais separados Eu não aconselho Tem que estar sincronizados Na educação O filho cometeu Chama o pai Para vir mesmo Lhe surrar a tua frente Se a mãe cometeu Chama mesmo a mãe É preciso haver sincronismo Por isso é que Vê-se muitos filhos Do pai separados Que crescem Com educações diferentes Porque assim Vai crescer do lado do paterno Vai receber uma educação Vai do lado do materno Vai receber outra educação É porque os pais Não estão aliados E vai simplesmente Se apoiar naquilo Que lhe favorece Exatamente E o favoritismo é o que? Quando um pai e uma mãe Lhe defendem O filho não pode ser defendido O filho deve ser cuidado Protegido Amado E disciplinado Muito obrigado Agora Agora Você fica útil Você Você vai comer uma merda Você vai comer uma merda O cubo Fica Você lá no fundo Vem ali Você vestiu Ou se tapou Fica aqui Vem aqui Vem aqui O filho O colo O colo O colo O colo O colo Opinião? Eu entendi. Opinião. Se eu vou vestir o que é, diz-lhe, mete aquela calça pra ele. Vai, mete aquela calça, mete assim. Ele é quando vestiu. É. Ô, Colmar, você que fez isso. Não, eu tenho um bom gosto. Eu, por acaso, estou a ver, porque hoje mesmo estás um pouco fino. Sempre que se usa uma calça costal, mete-se uma camisa que não tenha nada, palhaço. Chama-se regras do bom vestir. Ok? E o cabelo? Não pode ter essas bolinhas de rato, tipo cocô de rato aqui de lado. Não pode. E o homem não pode usar o anel. Assim, no dedo. Tá vendo? Assim, aqui na mão direita. O homem usa na mão esquerda. O homem não pode usar o anel. Não, esquece, filho, esquece, filho, esquece, tudo que comprei na ponta, na ponte, que comprei na ponte amarela, comprei sei lá onde, é o Eugênio, o problema está mesmo em ti, não está no sítio que vais comprar, está em ti. Não, vou, 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 vocês tentaram pular a cerca, vou, pronto, o que? Isso é sandália, isso é tapapé, isso não é sandália, isso é tapapé, mas peraí, fecham em marca. O chinês é que cuspiu, porque isso aqui não passou na fábrica, isso foi cuspido, mas vai, faz perdoa, e peraí só, não é normal, bem cheia a talipaste, se abrirem, se abrirem. Tá tipo aquela hipótese dos mais velhos dos anos 40, tá vendo? Aqui estão a guardar, aqui é aquele que o primeiro dente que arrancaste, que você não guarda, porque o pai Natálio e Bafiti dá presente. É dois mil e quase. É dois mil e quase. Lá Nilson. Com os documentos daqui dentro. Vamos e fora. Coisa bonita. Encosta aqui, senhor, você é de ocorre, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Oi? Oi, senta aqui. Nenhum. Oh. Não fala assim, não lhe conheço, eu sei quem. Eu vi. Ya, eu mesmo. É assim. Tu até, não estás mal vestido, só que estás muito barato. Nem tem tudo. Ya. Essa Louis Vuitton custou quanto? Vamos lá fazer cálculo, não são uma de artistas, que ganham já muito dinheiro. Essa Louis Vuitton custou quanto? Isso aqui. Valeu daqui. Mil euros. Mil euros. Louis Vuitton que... Seis símbolos estão fora, seis gastaram. Seis símbolos estão aparecerem, seis já aparecerem. Contate já cedo. Ele disse, contate já cedo. Não, já cedo aqui. Ele disse, contate já cedo. Não, já cedo aqui. Não, não é de boca. Você vai me matar de rir, juros. Mas dão palmas pros colosso, dão palmas pra grelha. Não, você tá, cedo. Não, não acabou. Eu preciso, eu tô me sentindo bem aqui. E aí, eu tenho dito sempre que pra mim as coisas mais simples são as que têm mais valor. Eu não acho que o importante é estar cheio a casa e dizer tipo, não. Cada ser humano conhece o seu valor. E se vocês estão aqui, é porque eu falo alguma coisa por vocês. Já, então pra mim o mais importante é vocês, tá vendo? Já, isso aqui, isso também é que tem mais valor. Já, tu até não vou falar muito de ti. Mas pronto. A casa. Hoje ainda tem um problema. Sempre que você usa três vezes e desfia aqui no meio. Hoje ainda tem esse problema? Hoje ainda? Tem esse problema? Olha a linha. Olha a linha. Olha a linha. Olha a linha. Tira a linha. Hoje ainda? Hoje ainda? Hoje ainda? Tem esse problema? Por isso é que você quando compra no hoje ainda não dança muito. Não faz muito espetáculo. Você se tentar dar muito estoque, vai te dar mal. É um problema extremamente grave. Mas pronto. Mas pronto. Esse até não falou muito. Aquele e aquele. Falaram que em 2018 eu fui convidado para o Top Rádio Luanda e que eu não canto nada e blá, 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 blá. Que ninguém conhece a minha música. Ok. É normal. Em 2003 eu fui músico revelação. Em 2003 eu fui músico revelação com a música Cadê o Tempo. Cadê o Tempo do José? Cadê o Tempo da Maria? Cadê o Tempo do Manelê? Em que a educação era boa. Cadê o Tempo do José? Cadê o Tempo da Maria? Cadê o Tempo do Manelê? Em que a educação era boa. Blá, 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 coisa que os dois ainda não têm. Só esses dois ainda, não vocês que estão a nos assistir. Só esses quatro. Então, meus senhores, fiz história. Eu fui apresentador do programa Showtime na TV Record em Portugal em Moscavite. Eu fui diretor de programas de produção do Afromilu Channel Angola. Eu fui apresentador do programa Bola ao Centro da Banda TV. Fui coordenador de programas. Eu ganhei o casting do Diamante Bruto Da Zap Para ser apresentador Porque na altura quando o Hélio apresentava O Zap Vivo Que é uma coisa assim, se não estou em erro, já foi há alguns anos Eu fui nomeado e eu ganhei o casting No meio de 1.400 candidatos Eu fui o escolhido Eu tenho uma história Minha, pessoal, para contar Mas nem sempre as pessoas se apercebem Porque nós não temos uma Comunicação tão abrangente assim Hoje conseguimos investigar Uma outra coisa no WhatsApp, no Youtube Por aí fora Mas o historial das pessoas Raramente as pessoas conseguem Ver, então eu tenho uma bagagem cá atrás Eu sou engenheiro de telecomunicações Do Hospitalidade de Fibra Ótica e IT Sou CEO do Grupo Visotel O Grupo Visotel é a empresa de serviço Telecomunicações e infraestruturas No meu grupo tenho Discotecas, tenho estação de serviço Tenho renta car Tenho Uma farmácia Tenho uma certa coisa Mas Graças a Deus Eu aprendi algo Não digas Que é teu Deixa as pessoas Se aperceberem que é teu Então o meu nível O meu nível de intelectualidade Não é acadêmico É espiritual E quem me conhece Na verdade Sabe que eu não sou De postar coisas Não sou de exibir as minhas coisas Mas posso te garantir Se entras no meu quintal Não vais querer sair Vais começar a odiar o teu pai Vai falar mesmo O meu pai nos odeia Mas eu não faço das minhas coisas materiais Motivo para humilhar as outras pessoas Tudo o que temos é emprestado Nada é nosso Aquele que nada tem Quando morrer Nada levará Aquele que tem Quando morrer Nada levará É algo que a sociedade não entende Estamos em partes Nós estamos em partes E tudo o que alcançamos na vida É simplesmente para a gente poder Sobreviver enquanto estamos em vida Até Deus nos chamar Então temos que saber conquistar as coisas Saber ir atrás das coisas Mas sem passar por cima dos outros E graças a Deus Com a idade que eu tenho Pelas poucas coisas que já conquistei na minha vida Eu agradeço a Deus por tudo Porque pela graça dEle Às vezes estamos bem Às vezes estamos mal A nível material Mas a nível espiritual Estamos sempre bem Por isso é que estamos sempre Para superar as dificuldades da vida Quanto ao resto Fiquem tranquilos Se precisarem depois Félix Dá 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil a cada um Se não servir 5 mil 5 mil a cada um Podes dar 10 Está bem? Ajuda os minutos Ajuda os minutos Ajuda os minutos Está bem? Ei, senta Você já te dei dinheiro do gás ontem Senta Senta Minha filhada É seu marido É seu marido Você até está dispensado Senta aqui Incrúmeno Senta aqui Malagradecido Bicho Malagradecido Não tem juízo Não tem juízo Padrinho Sim, minha filhada Sim, minha filhada Ah, por tua causa Por ti O pedido de uma mulher É um pedido especial Não, tá bem Não tem juízo É um tronco Só não inclui Só não inclui Minha filhada Minha filhada Minha filhada Você é uma heroína Sabe? Eu tenho te dito sempre isso Você é uma heroína Manter uma merda Como essa Desculpa É preciso ser grande mulher Porque ser lixo de homem Isso é que é isso Isso é apenas aquele indivíduo de carne e osso Que te faz companhia à noite Só para não vir e te assaltar em casa Para falar Tem homem É esse E também está ali homem É só porque também Eu conheço todos os bandidos no rocha Porque tem homem Mesmo homem Não tem nada Vou te contar uma história Lembra aí Lembra aí Pera Não vou Não vou Não dá mais aqui Porque Foco foco bungle Foco foco bungle Não é Não Estou tirando toda a raiva Bicho do teu marido Saímos já para uma atividade Papi 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 Olha São duas horas Dois horas Epa Papi Como é que vamos fazer? Vamos poder ir? Não vamos poder ir Calma filho Epa papi Eu aqui estou Tem um problema Chegando o rocha Estou na táxi Não tenho nada Calma filho Três e meia da manhã Filho só Calma Chegando lá fora Ei Ô papi Eu vou mesmo subir Nesse carro Ei Ei Não tem toalhita aí? Não tem toalhita pra quê? Tá sujo Tá sujo Tênis Tá sujo Tá descalzado Sou filho Sobe Sobe Vamos subir Sobe A porta detrás do Audi Só tem dois lugares Porque o presidencial Porque o presidencial É o long É o long Estou atrás De uma garrafa de conhaque E um copo Presidente da voz roxa Agora começou a me dizer Faltado de respeito Falou baixo assim Conduz porra Eu não vi Eu não vi Eu não vi Conduz porra Não cala a boca Eu vou explicar O meu carro não pega com cheiro de álcool Não arranca Não arranca Porque ele tem um sensor de indicador Que o motorista não pode Beber Tudo bem Bebi uns tantos whisky Sim, compadinha Espera Agora 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 Fui já tratando de novo O carro deu arranque O carro pegou Estamos aí Desculpa Eu sei que esse carro tem aquele barulho Aquele barulho Eu disse Qual é o barulho? Treze e meia da manhã Não tem nada na estrada Quis ligar o que? O inho Inho Agora Ele disse Papá Pelo menos uma vez na vida Eu vi Eduardo Santo Passo bueno Roger Eu sempre sonhava Subindo um carro com o inho Liga só Papá Liga só Eu disse Vai vir aqui em frente Nunca Para isso não liga Eu disse Esse cara de faltador Agora Liga a sirene Meu marido É faltador Fomos 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 Estamos chegando roxo Olhando da tua casa Já para descer É mais embaixo Os vizinhos Têm que saber Eu disse Mas três e meia da manhã Qual é o teu vizinho Que vai dar conta Que você viu o de alto Tá uma vez São fofoqueiros Tem muitos gatunas E a porta que não abre dentro Só abre fora Tá me dizendo É papá Desculpa Só papá Deixa que vem abrir Eu me lembrei Que as portas Não abre dentro Porque aquele meu carro É blindado Eu me lembrei Que as portas De dentro Não abrem E o bairro Tá mais direito Três horas Muitas vezes Eu tô abrindo a porta No roxo O roxo Tá descer E o pior de tudo O carro Tá descendo o carro Amanhã Dez horas Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Você nunca mais Vai subir nesse carro Você nunca He he Meu Deus Falei já que Que te ofendeu Assim tanto Não combinamos Dez horas amanhã Te falei Dez horas Eu disse Mas não falaste bem Oh Tem que falar Como então Virou as coisas Eu assim Cabrinha ele Descendo o carro Amanhã Dez horas Eu disse Mas o roxo Nunca mais Vai subir nesse carro He he Papi 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 Não Mas dizer que O roxo é um É um rapaz Que realmente merece Todo o meu respeito E toda a minha consideração Eu Creio que Nesse Nesse período De De transformação Da vida dele Enquanto humorista Eu tenho sempre lhe dito Que o importante É crescermos Mas não podemos Só crescer A nível Espetáculo A nível De showbiz Temos que crescer Como humanos E o crescimento Como humanos É sempre Que eu repito Sempre que ele vai lá Ao escritório Vai à minha casa Sempre que ele bater Um papo comigo Eu digo sempre Família em primeiro lugar Família em primeiro lugar Porque é o bem mais precioso Que a gente tem Vais fazendo sucesso Vais conhecendo pessoas Vais te envolvendo No mundo do showbiz Vão aparecendo mulheres Vão aparecendo tentações Tudo um pouco Mas família Respeita sempre A tua mulher Respeita sempre Os teus filhos Valoriza aqueles Que te conheceram Que te apoiaram Quando tu não eras nada Porque eu acho Que nós podemos fazer Das nossas mulheres Do sofrimento As mulheres mais bonitas Do novo tempo Não custa Quando tens dinheiro Do mesmo jeito Que encontraste Uma mil das belta Corpo todo afinulado Do bom rabinho Da boa siliconada Faz da tua mulher Eu acho que não perdes nada Se transformas A tua mulher Naquilo que tu vês na rua Não perdes nada Não Às vezes Não é questão do corpo Estar cansado Eu tenho dito sempre As pessoas O físico É o meu filho maluco Não O físico É aquilo que eu disse E o coiso Como é que chama? Desculpa O Joaquim disse Nós Hoje em dia Casamos muito Pelo físico Os casais Não estão alinhados De forma espiritual Tu quando conheces A tua mulher Mas eu conheci A tua mulher Não no físico Não no prazer Da carne Mas na espiritualidade Tu sempre vais olhar Para a tua mulher Como o teu pilar O teu suporte Aquela que tu pode Dar o alento Aquela que tu pode fazer Deitar no colo dela E sentir que valeu a pena Voltar para casa Está a ver? Tilamos Curtimos com as medidas Mais bonitas Curtimos com as damas Mais boas Investimos nas mulheres Que até nem são nossas São de todos Acho que entenderam Investimos até Nas mulheres Que não são nossas São de todos Não, um pouco o gago Não, esse aqui Está no nível De ajudar a mãe A vender Sim Então O rosto É mesmo puto O rosto é mesmo puto Eu tenho um respeito Muito grande por ele Uma consideração muito grande E eu carrego ele mesmo No meu coração Porque sempre que ele Precisa de mim Eu estou ali Com pouco ou com muito E sempre que ele É chato Não, não é chato Não é chato Eu só acho que as pessoas Só são chatas Quando não são recíprocas Está vendo? Não existe chatice Numa pessoa Que é recíproca Não existe Tu se és meu amigo Tu se me apoias Tu se me dás O teu ombro amigo Quando me pedes Nem que for dez vezes Porque tu também me dás Quando eu recebo Do teu lado Entende? Eu acho que a reciprocidade É a coisa mais importante E tu não vês chato no outro Quando essa pessoa também te dá Tu podes não me dar nada Que seja material Mas pô, meu caçulho Quando eu ligo pra ti Quero bater um papo Quando eu quero rir Tu contas uma piada Muitas das vezes Tu mandas-me uma mensagem Com uma anedota Tu não tens noção Do quanto transformas O meu dia Está vendo? Porque às vezes Nós estamos frustrados Com muita coisa Mas só de saber Que temos um palhaço Na nossa vida Só de saber Que temos um palhaço Que nós amamos Na nossa vida Então isso nos transforma Então eu quero Que vocês continuem a crescer Cresçam cada vez mais Respeitem sempre a vida Respeitem sempre a lei Que é a lei máxima Que é o amor Para com o próximo Que é a coisa mais importante E tudo o resto Há de vir com o tempo Tudo o resto Há mesmo de vir com o tempo E eu não preciso De casa cheia Para fazer o que eu estou a fazer Eu disse Olá, Dilsa Olá, Dilsa Vamos fazer a história A nossa história Porque daqui a 10 anos Alguém vai apreciar Esse programa Daqui a 5 anos Alguém vai apreciar Esse programa Pode mudar a casa cheia Não importa a casa cheia Importa o ambiente Cheio de amor Isso é que vale O ambiente cheio de amor Está vendo? Então Você está dispensado Porque essa nem vou falar Essa Isso também é jorda Isso é jorso Jor, jorso Vai só, vai Vai com a tua merda Jor, da mesmo Desfia Vai, sai daqui Toma ali do calça Isso é buberi Isso é mungungeri Mungeri Só tem cor O teu marido calça quanto? 41 41 Esse deixou Acho que tem lá uma merda Que não me serve, né? Eu devo ter lá uma merda Hã? Dei no segurança Ainda deve ter lá alguma coisa Ainda deve ter lá alguma coisa Aqueles sapatos Da Burgana Estão ali, né? Que eu usei de manhã Dá nesse cão Vai buscar Dá nesse cão Ele dá esse sapato Acho que vai lhe ser Vai buscar Vamos lá Acho que vai lhe ser Não, não se preocupe Ele tem a ousadia De entrar na minha casa Tomar ele é faltador De respeito Sabe, né? Muito, né? Ele tem seis caras Tem que falar O meu tempo tem seis caras Olha os caras Me obedecem Mas não é estranho Sim, os caras me obedecem Eu não sei Tem feitiço Não é feitiço Eu cuido do Rafael Há muito tempo Eu cuido Quem 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 passa em nove Rafael não lhe ladram Pode passar em nove Burburi Ou em nove Piti Não lhe ladram Eu, meu rafero Eu passei Meu rafero Sempre Nunca lhes deu comida Não me ignoraram Dono deles Rafero se te pulava Sem lhe dar comida É porque comeu descartável E eu E eu sempre que passei No Toys Dog Sempre Cão do Imhotep Estudaram Estudaram Só me desce Os filhos dele Os filhos Tudo Os irmãos Hoje eu to Já Cão do Imhotep Estava O pai grande Sempre Na ideia Do entrar Eu sou o único Que toca a campanha Duas vezes Só Três vezes Se não matem Eu vou embora Eu vou Só que sempre que eu toco Sempre que eu toco Na terceira Sempre que eu toco Na terceira Na hora de ir Eu aí Já tô Vecendo o portão Já tá abri Sempre Mas aconteceu assim Já tá abri Se não Minha intenção É de ir Sim É de ir Não 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 Já passou a viga Minha Nora Minha filhada Aperta Aperta A obra do Ganeck Aperta Por isso Por isso É que aquele Estou Terrado Por isso Chefe Também é outra coisa Chefe Tá só estigar Que esses Cois O Escola Joaquim Fernandes E os Ladilson Fala também No teu filho Esse primeiro andar Que estás a construir Bem rápido Primeiro andar Não é assim Tem que ter varanda Vamos daí se cobrir Tipo o edifício Da AGT Vamos Meu irmão Não vão assaltar Não faz isso Deixa o meu filho em paz É para Vou fechar com o Ladilson Ladilson Não, não pode fechar Você não vai fechar Só prendedor Forra Vocês sabem como a plástica No Ladilson É cara, né? Para pôr esse rosto Conforme ele vê o mundo É difícil Porra, Ladilson Júlio O Ladilson Tem técnica de beber O Ladilson Bebe com classe Não, mas é verdade Ladilson é assim O novo diretor da Cuca Falou comigo Que precisa de um bom provador Salário é bom Mas deixa eu fazer 31, 12 Fica as 31 na fábrica 31 dias 12 dias em casa Mas fica em casa pra cá Fica em casa pra cá Se posso fazer o ano todo, né? O que ela vai saber da família? Família dele é a cevada Né? Primo do milho Primo do esmalte Não, a família dele é a cevada Né? Tá vendo Pronto Senhoras e senhores Eu vou me despedir com muito amor Vou dizer que o mais importante pra mim foi brincar Mocota Obrigado pela ponteira Eu sei porque eu tô em Malanje Eu tenho já minha cota Vem sempre o meu 20 litros Não, ela sabe como é que eu gosto Eu gosto de coisas da terra, tá vendo? Podemos beber coisas dos outros, mas Antigamente Capuca Era uma vergonha, sabe? Sabe por que que era uma vergonha? Porque nós nunca demos valor ao que é nosso E há, o termo é Capuca Você se meter Capuca da ponteira Na Europa não vão olhar no termo, vão gostar Na América não vão olhar pro termo, vão gostar Tá percebendo? Você gosta do nome dos outros, por que que não gosta do teu? Temos que aprender a valorizar o que é nosso, é nacional É nosso Como é feito, não interessa É nosso Não temos grandes fábricas Mas temos grandes destiladores Temos grandes engenhos químicos Temos gente que tempera bem E chegam a ser melhor do que os gajos Estão aqui a inventar um monte de tecnologia Pra dar bebida Isso não traz cancro do pulmão Isso é mesmo normal Então eu acho que Só precisamos é beber com moderação Beber pra não violar Ou ultrapassar Os limites da responsabilidade Se beber não conduz Por isso é que o Félix veio Porque o Félix não bebe No operativo Não, não O Félix não tem como Não, o sensor não vai ligar Oh, mano É brincadeira E eu bem matumbo quando matrimonha já está ali caro É preto, é Eu já bem matumbo quando matrimonha já está ali caro Armado já que conhece todas as tecnologias do carro No próprio dia mesmo já que meteu o telicópio Só falei com esse burro do rosto, esse palhaço aqui Estou a dar ranque O carro está vendo o leitor assim Não cheque Mas no que então? Disse bateria Bem, eu estava a dizer que me despeço de vocês com muito amor e carinho Mocota, eu estava a agradecer Obrigado pelo presente Eu acho que não se dá água do chefe a qualquer pessoa Hoje em dia diz-se que é uma bebida reservada Para ambientes privados Para pessoas especiais Eu por acaso também quando trago Os moscotas, os mais velhos Gostam sempre de dar uma Uma bicazinha Isso é muito importante Então quero desejar a todos vocês Pessoal do Colossos Funcionários, colaboradores, produção Muito obrigado pelo carinho Eu continuo a ser o meu mimotep de sempre Não obstante ter ou não ter Eu acho que ser ser humano é ser mesmo isso É valorizar as pessoas E amar o próximo É respeitar todo mundo Desculpa ter dado as costas aqui a vocês Mas dizer que a vida é feita disso É feita de amor É feita de respeito De consideração E ninguém de nós aqui sabe Quem vai levar primeiro o caixão do outro Então precisamos dar amor a cada um Todos os dias E sempre que pudermos Não percam tempo em amar coisas fúteis do mundo Não percam tempo em valorizar coisas fúteis do mundo Percam tempo em se amar Em respeitar Em valorizar Porque o tempo passa tão rápido Que ontem tínhamos um ano de idade Já temos 40, 30, 25 Estamos a ficar velhos E a cada dia que passa Nenhum de nós aqui Está a dar um passo para trás Estamos todos a caminhar para o fim Aqui ninguém está voltando a barriga da mãe dele Todos nós estamos aí Para o último lugar Que está reservado para nós Porque do povo vieste Do povo voltarás Deus vos abençoe Obrigado a todos Boa Senhoras e senhores E essa foi a grelha com o Imotep Muito obrigado pela vossa presença Obrigado o Imotep Obrigado 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 Obrigado